Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Não deu tempo eu fazer o antes. O João já chegou aqui. Ele é tão pontual. Ele é tão, sabe... sei lá, gente, tão surreal assim que eu não tava nem esperando ele chegar aqui no dia de hoje pra trazer a minha estante, gente. Eu pedi ele pra fazer uma estante bem fininha aqui pra mim e pro meu quarto. Bem fininha mesmo, somente decorativa, mas eu queria uma estante, gente, que tivesse aquele estilo americano. Aí ele fez pra mim, porque eu não queria colocar somente uma prateleira aqui e uma prateleira aqui. Eu quis fazer logo um estante. Ele veio, mediu tudo. A gente viu o que dava certo pra fazer aqui. Olha só! Meu Deus do céu! Eu tô muito chocada. Eu tô tremendo, gente. Ela tá linda, 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 linda. Agora eu tô me sentindo aquelas blogueiras daquelas casas americanas, sabe? Que tem aquelas estantes lindas. Ele também vai fazer, né? O complemento lá da sala. Só que não é agora, não. Primeiro ele entregou a do quarto, que eu tinha mais pressa, porque essa parede que tava vazia só com a televisão. Aí ele veio e fez pra mim... Ai, meu Deus! Meu Deus! Que coisa mais linda! Ela é toda estreitinha, tá, gente? É somente uma estante bem fininha mesmo, como eu já falei pra vocês. Não é pra ser funcional, é pra ser lindo dessa vez. Então eu tô aqui muito... Muito chocada com a beleza dela. Imagina ela que estiver decorada! Eu tô aqui com a beleza dela. 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 And nature sing And heaven and nature sing And heaven and heaven And nature sing Joy to the earth Let the Savior reign Let men Their songs implore While fields and floods Rocks, hills and plains Repeat the sounding joy Repeat the sounding joy Repeat, repeat the sounding joy He rules the world With truth and grace And makes the nations prove The glories of His righteousness And wonders of His love And wonders of His love And wonders And wonders Of His love Joy to the earth Joy to the earth Joy to the earth Joy to the earth Está ficando a coisa mais linda E assim Não vai atrapalhar em nada Sobre o nosso trânsito Aqui do quarto Por quê? Porque eu fiz ela bem estreitinha Ela está muito top, gente Muito top mesmo O negócio é que A minha parede é muito torta Então assim, né João não teve como fazer Ela ficar 100% aqui Qual ficou o armário da cozinha, né Mas Eu já vou mostrar logo Para vocês aqui Como é que ela está agora Para depois mostrar o final O final assim O final depois, né Porque ainda tem que decorar Eu ainda tenho que juntar Mônets Para poder decorá-la E assim Ela é bem estreitinha, tá, gente Ela vai caber Uma coisinha de nada Assim O item de decoração No máximo Tem que ser dessa largura Então deixa eu começar Mostrando para vocês Aqui A parede está cheia de defeitos, né Porque eu comecei a fazer Uma decoração nessa parede Aí não deu certo Fui tirar o negócio Arrancou um tampo da parede E como o João Ele é uma pessoa muito rápida Né Ele falou comigo Que ia trazer Aí adiantou O serviço Aí trouxe Não deu tempo Eu terminar aqui, ó De mexer nessa parede Fora as outras coisas Que eu estava fazendo Eu nem lembrei mais De mexer aqui nessa parede, gente E assim Olha só as portinhas aqui Que vai ficar as portinhas aqui Ela não foi até embaixo, tá Justamente por conta Que eu não achei Que seria legal Colocar ela até embaixo Até porque, né Eu queria que ela ficasse rente Aqui com a cama O espaço já é bem estreitinho Eu não tinha necessidade De fazê-la até o chão E outra coisa também Quando o João estava montando Eu mostrei lá no Instagram, né E as meninas falando Ah, essa parte de baixo Como é muito estreita Dá para fazer sapateira e tal Mas não é assim A minha opção De fazer sapateira aqui dentro não, viu gente Eu já tenho sapateira Essa estante, ela não vai ser guardada Sapato aqui dentro do quarto Porque eu não gosto De sapato guardado Dentro de quarto Eu tenho isso comigo Não gosto Tenho fobia E sapato, para mim Tem que ser guardado Do lado de fora da casa Para mim, tá gente Para a minha opção Colocando aqui alguns enfeites Os enfeites tem que ser bem pequenos Gente, não repara na bagunça da casa não Porque eu tive que desmontar a casa todinha Para o João poder passar com essa estante Porque ela veio montada Então assim Os itens de decoração Tem que ser bem pequenininhos Tá vendo aqui a profundidade? Ela só tem 15 centímetros de profundidade Então não tinha como fazer Uma estante tão mais larga, né Até porque também não tem tanta necessidade Que ela é mais para a decoração mesmo Que essa parede estava muito vazia Aí eu não queria que ela ficasse Muito entulhada Até porque também tem uma cama Aqui o pé da cama, né Para não atrapalhar a nossa passagem E eu uni o útil ao agradável Quanto mais estreita Menos material gastava E consequentemente Eu não pagaria tão caro Por conta de tanto MDF, né Então assim, gente João é tão maravilhoso Eu sei que muita gente vai falar Assim, me passa o link da estante Porque pulo o vídeo, né Gente, não tem link É uma estante totalmente planejada Para esse local aqui Aí depois eu vou lá no Pinterest Fazer o quê? Ver as inspirações, né De como decorar um estante Eu estou muito, muito apaixonada, gente João é uma pessoa que trabalha Excepcionalmente bem É um cara que ele leva super a sério Tudo que ele faz, sabe, gente Então assim, eu não tenho medo De indicar o trabalho dele Para as minhas amigas Para as meninas que me seguem no Instagram Eu sou muito grata Pela vida de João E pela vida da família dele também, sabe Porque é uma pessoa honesta, gente A gente sabe que Imprevistos nos trabalhos Sempre tem, né Uma hora ou outra acontece alguma coisa Mas até hoje Nunca João me deu desculpa Nunca João teve um imprevisto Nunca teve nada assim Que ele falar para mim Ó Carla, não vou conseguir te entregar seu móvel Sempre é antes ou na data certinha Nunca é depois É dois dias com antecedência Três dias Na data, no dia certo Se ele marcar com você Ó Carla, eu estou levando seu móvel Oito horas da manhã 7h45, ele já está me ligando Está acordada Ele é assim, gente Ele é honesto demais Então pessoas honestas Você tem que fazer o quê? Você tem que conservar e indicar E é isso que eu estou fazendo com ele Ele faz o serviço para mim Eu gosto, vou lá, indico Porque eu acho que tem que ser uma via de mão dupla Se ele faz um trabalho que me agrada Eu consequentemente vou indicar o trabalho dele Para outras pessoas também Que vai agradar Então eu estou muito satisfeita De uma pessoa que trabalha hiper bem E eu não vejo a hora de já estar toda montada Dar uma faxina no quarto novamente Para poder, né, decorar Agora, como é que eu vou decorar? É muito estante É muito item decorativo, gente Mas eu não estou nem aí Meu sonho da minha estante própria Eu realizei, né, gente? E assim, vocês vão me perguntar também Se na sala, né, eu não vou fazer Que teve muita gente também Me perguntou Inclusive, aqui, lá no Instagram Todo dia me pergunta Mas aqui, muita gente me perguntou também Carla, e a sala? Eu não tenho pretensão de fazer o estante, não? Mandei ele fazer os módulos, tá? Mas vai demorar um pouquinho Eu acho que esses módulos Só vai vir lá para janeiro Porque ele está com a agenda dele cheia Então ele não pode atropelar, né O trabalho que ele já tem Com outras pessoas para fazer o meu Então vamos aguardar Se der para ele colocar o meu no bolo Ele vai colocar Se não der, né? Então é só aguardar O mais aqui que eu tinha mais pressa Era a estante do quarto E eu estou achando que ele já chegou aí Para terminar de montar Foi ele mesmo Até que a pouco eu converso com vocês Tchau! 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 O que é isso? 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 mesmo, ela tá toda danificada, porque eu já falei pra vocês que eu ia fazer uns bem bolados aí, mas depois eu vou colocar um chip lap nela, que eu acho que vai ficar maravilhoso. Como o João adiantou a entrega, né, da minha estante, eu resolvi criar esse conteúdo aqui pra vocês, até porque também, né, eu iria ficar muito ansiosa pra mostrar logo. Então, hoje eu dei uma pausa no serviço mais pesado lá do quarto, ó, lá do quintal, pra poder receber essa estante aqui. Ela tem essas prateleiras aqui do lado, ó, gente. Ficou com um espaço muito bom. Aqui, ó, isso aqui foi uma coisa como eu já falei pra vocês, né, que eu ia fazer, mas não deu tempo de consertar, mas como eu vou colocar o chip lap aqui atrás, isso aqui nem vai aparecer mais. Aí, ela ficou com esse tanto de prateleira, deixa eu ver, uma, duas, três, quatro, quatro prateleiras, ainda tem essa parte aqui de cima, ainda ficou ali, ó, com a parte de cá. Então, assim, gente, ficou impecável, ela ficou linda, e ficou até que funcional também, né, porque aqui eu vou puder guardar alguma coisa, só não dá pra guardar roupa de cama por conta da largura, né, gente? Porque senão seria demais. Mas, assim, eu nunca pensei que um negócio tão estreitinho ia ficar tão lindo aqui. E depois que eu decorar ela, colocar umas plantinhas, umas coisinhas assim, umas plantinhas que eu falo artificial, tá, gente? Porque planta no quarto sem uma claridade suficiente, acaba matando a bichinha. Então, assim, eu vou colocar uma plantinha pendente aqui, vou colocar um cesto do outro lado, pra fazer aquela decoração estilo triângulo, né, que os decoradores ensinam como é que faz. Então, assim, gente, todas as portas aqui, ó, ó, elas abrem e tem um basculante ali ainda, ó. Ó isso aqui. Então, eu amei o resultado, o João entregou tudo nessa estante. Tudo mesmo. Eu tô sem palavras, sem palavras mesmo. Eu fiquei tão chocada com a beleza da estante que eu desmontei minha casa e já era pra mim ter colocado as coisas no lugar. Eu acabei nem fazendo isso, gente, porque eu tô aqui da hora sentada, admirando minha estante. Então, assim, eu acho que quando a gente tem um sonho, quando a gente realiza, a gente fica assim, igual pinto no lixo, né? Ah, outra coisa também que eu tive a ideia, assim que o João saiu, é colocar uma prateleira aqui, ó, acima da porta. Não sei, não sei, é só uma ideia que eu tive, só porque eu vi isso no Pinterest e tudo que eu vejo no Pinterest eu fico tentando reproduzir, mas isso aqui é assunto pra próximo vídeo, se der certo eu boto, se não der também. Tudo bem. O que importa é isso aqui, gente. O que importa é essa estante maravilhosa lá na minha casa. Meu Deus, olha só como tá combinando com a visão da sala. Preparem, gente, pra ter muitas fotinhas aqui. Olha isso aqui, gente. Tentei aqui na cama agora pra mostrar pra vocês. eu tô muito, muito, muito feliz com o resultado. Meu Deus, é incrível, é incrível o trabalho de João. Incrível mesmo. Aí agora é o quê? Correr atrás, né? Tinha umas decorações pra poder fazer nesse estante. É... Ai, gente, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu não sei nem o que que eu falo, mas... Olha só, avisamos aqui agora, quando eu chegar aqui agora pra fazer qualquer coisa nesse quarto, gente, aparecendo a estante aqui. Ai, meu Deus! Eu tô doida que meu marido chega, gente, pra ele poder ver. Ah, uma coisa também que a gente vai fazer é o quê que é, né? A gente vai pegar os spots. Lembra que eu falei pra vocês que a posição dos spots, que a cama não seria aqui, seria ali, só que depois a posição ficou melhor? A gente vai pegar esses spots aqui, ó, e vai colocar aqui na frente. Eu vou ver se a gente faz isso esse final de semana, né? Que aí ilumina essa estante agora pra mim. Ai, meu Deus, que linda! Aí eu vou lá no material de construção, né? Compro uma placa de gesso, a gente corta, tampa o gesso aqui e fica tudo legal. Aí aqueles dois eu vou deixar, tá? Porque ali eu pretendo colocar dois quadrinhos assim que eu acho que vai ficar bem top. Então, gente, o que vocês acharam? Porque assim, eu estou muito, muito, muito feliz com o resultado. O que que é isso? O que que é isso, gente? Deus, obrigada! Tô muito feliz, tô muito feliz mesmo. Aquela empolgação assim que você tem. Ó, gente, eu sou um tipo de gente que eu tenho empolgação com as coisas tão grande que eu, assim, eu, eu fico parada admirando. Aí depois, quando eu fazer a cama aposta aqui, porque eu não vou fazer cama aposta agora, eu tirei as coisas pra poder lavar. Aí, assim, quando eu fizer uma cama aposta, quando eu arrumar essa estante toda, aí eu venho aqui pra criar outro conteúdo pra vocês. Mas por enquanto ela tá assim, já decoradinha, porque vocês sabem que eu gosto de mostrar pra vocês as coisas decoradas, né? Não importa se tá limpo, mas estando decorado é o que importa, né? A minha casa já diz o nome. Minha casa decorada. Então, é isso aí. E eu estou maravilhada. Eu sei que vocês vão me perguntar a metragem. Essa parede daqui pra cá tem dois metros e oitenta de comprimento. Pela altura que o João fez, eu não sei se não me engano foi dois, dois, um metro e oitenta ou foi dois metro e dez, alguma coisa assim, tá, gente? Então, ela ficou com quinze centímetros de profundidade por dois metros e oitenta de comprimento e dois metros e vinte de altura, porque ela não teve até aqui embaixo, não. Eu não quis que ela fosse até lá embaixo, não, até porque as gavetinhas iam atrapalhar na hora que... As gavetinhas, não, as portinhas iam atrapalhar se ela estivesse muito baixa. Então, nessa altura, foi a altura ideal pra essa estante, viu, gente? Então... Ai, meu Deus, que linda! É... Outra coisa também, a televisão ficou praticamente centralizada aqui, né? A diferença foi pouca, mas eu não acho que a gente nem vai mexer nisso. Deixa eu mostrar pra vocês do outro lado, ó. Passar pra cá. Ó. Tá vendo? Ah, não, gente, tá da mesma largura disfarça. É porque quando a gente olha de um lado, fica estreito, quando olha do outro, não fica. Então, olhando daqui, ó, tá estreito do lado de lá e do lado de cá. Tá mais largo, então é ilusão de ótica. Mas tá muito top. É... A única coisa que o João ficou muito triste com essa estante foi o quê? A parede que é tortíssima. Aí tem aquela parte ali, tá vendo? Que não encostou, aqui encostou e ali não encostou. Então, ele ficou muito triste. Eu falei com ele, eu falei, João, não precisa você ficar triste, seu trabalho ficou impecável. E assim, por mim, tudo bem, tá ótimo, a parede já é assim. Essa casa, gente, ela é muito antiga, ela foi construída, né? Sem prumo, sem esquadro, mas ela tá em pé. Então, assim, a gente arrumou essa parede aqui pra ela não ficar tão torta, porque era pior, viu, gente? Aí, ele foi e falou, ah, se você não tá preocupada com essa parte aqui, tudo bem, então, porque nem com massa dá pra preencher ali. O que que eu vou fazer depois pra poder preencher? Eu vou botar um pedacinho de isopor e colocar uma massinha que eu falei com ele. Eu falei, eu preencho com isopor ali, depois eu boto uma massinha pra você ficar feliz. Aí, lá, então depois você faz isso aí. Mas primeiro eu vou colocar o shiplap, que eu acho que o shiplap ele vai entrar, né? E vai vir mais pra frente. Então, não vai ter tanto empecilho assim de ficar vendo aquele vãozinho ali, mas é só aqui, gente. Ó, no resto tá tudo top, tudo perfeito. João arrasou no trabalho. Eu tô achando minha casa agora muito americana. Eu vou acender essa luz aqui pra vocês verem melhor aqui, ó. Na claridade, muito mais a claridade dela. Olha isso. Eu achei uma perfeição, uma maravilha. Então, assim, gente, eu tô muito feliz. Eu espero muito que vocês tenham gostado. O trabalho de João ficou super impecável e a gente tá aqui agora, né? Só admirando esse trabalho magnífico. E eu vou mostrar pra vocês que passar aqui, ó, normalmente, eu passo e volto, eu passo e volto, eu arrumo a minha cama. Deixa eu pedir que eu tô arrumada a cama. Não vai ter empecilho nenhum porque ela ficou um mimo. Gente, isso aqui, ó, sem condição, sem condição. Tá muito top. Tô muito feliz, gente. Muito feliz mesmo. Vocês sabem que quando eu fico feliz com uma coisa, eu fico igual no lixo, eu não sei nem o que dizer, nem o que falar. Eu só sei que ela tá assim, ó. Superou as minhas expectativas. Eu acho que foi até além das minhas expectativas, né? Porque, assim, quando a gente vê uma coisa no Pinterest, a gente imagina que aquilo ali vai chegar. Só que a gente não imagina que aquilo ali vai chegar, só que muito além do que você viu. Então, eu tenho isso comigo. Eu achei maravilhosa. Então, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A minha alegria já tá estampada no meu sorriso, nos meus olhos, no meu rosto. Em tudo se falando. E é isso aí, gente. Aguardo vocês pra mais um vídeo nesse canal. Seja de faça você mesmo, seja de decoração, seja de autocuidado, seja de qualquer coisa. A gente vai tá muito mais ativo nesse canal aqui. Se você puder se inscrever no meu canal, estamos rumos a 70 mil inscritos. Pensa aí, 70 mil inscritos nesse canal. Deixa aquele like pra mim, deixa o comentário. Raipa esse vídeo, por favor. Se você tá assistindo esse vídeo, raipa esse vídeo. Me fala também de qual estado você tá assistindo esse vídeo. E é isso aí, gente. Não mais, eu não tenho mais nada pra falar pra vocês. Vamos elogiar o trabalho de João. E a não ser, né? Ficar aqui a tira não, minha gente. que eu não tô deitando mais nada pra tua felicidade. Eu acho que eu vou até o piripaque. Então é isso aí, minha gente. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. Tchau, tchau. 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 Obrigado.